Sou brasileiro, vim das bandas lá do norte e vim tentar a minha sorte para a vida melhorar Eu sou guerreiro e não tenho medo da morte, capoeira, pé de solto, eu vim aqui para lutar Ei, sacode a poeira E balança, 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 balança Ei, sacode a poeira Ei, sacode a poeira E balança, balança, balança Ei, sacode a poeira Ei, sacode a poeira E balança, 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 balança Ei, sacode a poeira Ei, sacode a poeira E balança, 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 balança Casa de ferreiro, espeto de pau Oi, não brinca comigo, você vai estar mal Tô com a pesada, meia lua e radeira Adianta, eu tô de piripau Capoeira que é bom, não vai embora Capoeira que é bom, não pode do pau Oi, levanta a poeira Ei, sacode a poeira E balança, balança, balança e balança Ei, sacode a poeira E balança, balança e balança Ei, sacode a poeira E balança, balança e balança E sacode a poeta